Olha a Lapa do Boi. É um boi de luxo. É um boi de luxo, de luxo, de luxo. E o bicho tá gordinho, né, Cidadão? Tá, tá. O senhor regula quantas arrobas? 18, né? Já dá pra matar. Já? Já, já tá pronto pra abate. Tá de quanta arroba? 230, 240. É, o pessoal ainda quer o... O ajeitadozinho, né? Ainda tem um arrumadinho, né? Tem que ter o chorinho. É, se não tiver, não vende. Quem não chora... Não mama, né? É o ditado dos mais velhos. Tá de quanto aqui é o bonitão, patrão? Pra meu não, é de Wanda. Tá de quanto ali é o bonitão? Tá de quanto, patrão? Bonitão. É, o pessoal tá fazendo aqui um mistério, gente. 240, arroba. E quem quiser comprar, tem que vir à feira. Tá de quanto aqui, Leandro? 6,700. 6,700 aqui. A junta? A junta. Tem que pretender, tem que pretender aqui, tem que pretender aqui. Quantas arrobas? Tem umas 28. A 14 cada um. Só não comprar o que quiser, porque eu tenho pretender aqui. É. Aí quando o caba chega no sítio, os caba querem fazer uns boi desses pro... 9 mil, 10 mil, conta. Aí não tem loja, não. Aí os caba querem de dar o caba. Os caba do sítio estão mais sabidos que os caba da feira. O caba pensa que lá no sítio tem jeito de beijo também. Não, mas os caba estão fora de base, que ainda dá o caba, mas eles sabem que não rendem, não. Pedir 9 mil, conta, não derrubou aí desse na feira, lá no sítio. Aí tem condição nova aí. Quem quiser comprar, pode procurar. Pode procurar lá na feira, que eu rendo na hora, fã em Deus. Um ajeitadozinho, Leandro? Tem, tem, tem um ajeitadinho, fã em Deus. Ainda tem um chorinho. Tem um chorinho, fã em Deus, realmente Deus. Tem um chorinho, fã em Deus. Mas de quanto aqui o bonitão, padrão? 400, meu velho. 4,200. Dá quantas arrobas? 17 arrobas, patrão. É o boi tá gordo, gente. Cadê, bão? Bozão. Bozão, agora tá. Quem quiser comprar, tem que vir a cachoeirinha. Ah, quer dizer, Ricardo, chega pra cá? Chega pra minha loja. Se quiser, Henrique. Não, não é. Não, não, Fagnão. É porque não deu por ver de mim. A roca é doida. Mas você botou preço. Quer dizer, Ricardo, chega pra minha loja, que eu não vou ir mais barato. Tá de quanto aqui, patrão? Tô pedindo R$ 3,600. Ah, graúdo, né? É graúdo e é barato. E ainda tem um chorinho ainda. Pouquinho mais tem. Quantas arrobas? Eu quero R$ 16,00 arrobas nele. R$ 3,600. R$ 3,600. E ainda tem um choro. Tem que ter a conversa, né? É pra dar de e-mail aqui. Eu nunca vi nenhum negócio desse, não. É só na feira mesmo. Procurar-se isso. R$ 3,600. Tá de quanto, patrão? Tô pedindo R$ 6,300. A junta? A junta, já pensou. É pra dividir mal o povo, né? Se o caba não dividir, né, patrão? Não vê, não. Tem contato? Tem não. Só na feira mesmo. Tá de quanto, boi? Já foi, já foi. Opa, olha lá. Tá de quanto, garrote? Tá de quanto, patrão? R$ 3,800. Garrote bonitão, hein? Bonito e bom. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadinho. Isso aqui é assim. Fia assim, mochinha. Esse aqui o senhor vai vender logo, hein? É? Esse vai vender logo. Vende, Deus quiser. Vende destanto, né? Já tem gente olhando, né? É bom primeiro. Já botaram quanto? R$ 3,500. Ah, tá perto. É, tá perto. R$ 3,800. Bora! O senhor tem contato, patrão? Tenho. Tem um monte de cheiro, não sei de onde. Manda abrir lá. Eita, senhor. Vai descendo, vai descendo. Tá de quanto, patrão? Isso. Tá de quanto aqui, estadão? Não, já vendeu, já. Opa, olha o remédio de coluna. Olha lá. Olha. Agora o senhor foi ligeiro, hein, patrão? Foi, não foi. Tem que ficar esperto, né, estadão? Tem que ficar esperto. Se o caba não ficar esperto, cara, leva um sarrabulho. Aquele remédio de coluna ali, é? Oxe, o caba foi passou ali, tirou um fim nas costas de um senhor que, por nada, não levou ele pra dentro do cemitério. E se bater é caixão em vela preta, né? É, caixão em vela preta. É por isso que quando eu compro meus bichinhos, eu já fico fora. Já se aquieta, né, patrão? É, já me aquieta. Fico vacilando, não. E como é que tá a feira? A feira tá boa hoje. Boa, boa mesmo. Hoje tem bastante gado, né? Cheguei aqui, trouxe um boinho, vende ligeirinho, ligeiro. Não peguei nem na corda dele. Ah, então o senhor vendeu com preço? Foi. Mas foi pra pegar agora, não pegar o que eu peguei logo cedo, não? Tem que ficar numa batiza, né, padrão? Oxe, vai ser... Se o caba não pegar o dinheiro, já é, né? O primeiro, no caso não pegar o primeiro, a oportunidade é a primeira que chega. O negócio fica... Aí o caba tem que pegar logo. Dá na pedra, né, padrão? Se deixar, se deixar o caba passa a batida. Aí o caba tem que pegar logo na primeira. Aquela coisa. Quem quer muito fica sem nada, né? Oxe, é. Fica sem nada. Tá de quanto, patrão? 7.500. Agora tá bolinho, né, rapaz? Tá bom. 7.500. É uma junta? É uma junta. É, tem uma ajeita do senhor, patrão. Tem. Tem. Pouquinho, mas tem. Opa. Olha lá, gente. É, olha o remédio de coluna. Tá passando por ali, viu? Tem que ficar ligeiro nesse tadão. Tem que ficar ligeiro. Senão o bicho vai embora, viu? Opa. Tá de quanto? Tá de quanto a roupa, patrão? 230, meu filho. 235 pra trás. Pode vir pra cá. É. Então, querendo pode vir pra cá que tem. Não. Foi de conta. Tem que ir com eu, não. Tá de quanto aqui, patrão? Esse boi é seis e duzentos. Seis e duzentos. Aí o bichão tá bonito, né, Cidadão? Bonito. Bonito e bom. É bom. O senhor calcula quantas arrobas? 21 arrobas. Tá de quanto a arroba hoje? 240. Tem que ser um boi bom, né, hein? É, desse tipo. É, desse tipo. Tá de quanto, garotão? Tá de 2,8 cento, patrão. 2,8 cento? 2,8 cento. E tem preço de vender. Tem três arrobas em todo canto. É preço de torar, né, padrão? É. E tem preço de vender. Tem um chorinho, é? Tem, tem. Qual o contato? Não tem contato, não. Só na feira mesmo. Tá de quanto é essa junta, padrão? 9 mil reais, meu patrão. Agora é uma lapas de junta, né? É, só um grande. É mansa de carro, hein? Só mansa. Qual o contato, patrão? Tem que vir na feira. É, tem um ajeitadozinho. Tem. Tem que ter, né? Tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Tem um chorinho. Tá de quanto aqui, Estadão? Já foi, já foi. Já foi. Já foi, já. Saiu por quanto? Foi. Saiu de quanto aqui? Saiu de... Porra, dois foi 3,700. Oi? Tá de quanto aqui, patrão? Eu vou vender o senhor num preço só. É 4,500. 4,500. Eu acho que o pessoal vai comprar, hein, padrão? Talvez sim, né? Preço tá bom, né? Tá, tá bom o preço. 4,500. Tá pra negócio, né? Tá uma junta gravuda. É. Já vendemos um já nesse chão dali e ele vendeu esse rapaz aqui. E já tem gente interessado, né? E já tem gente interessado, hein? Olha, 4,300. 4,300. Deixa eu ir aqui que eu tô... Valeu, 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 valeu. Tá de quanto aqui a sua junta, padrão? Tá de quanto aqui a junta? 3,500. 3,500, pessoal. Ajeitaduzinho, né, padrão? Tem um ajeitadão. Se não, não é. Não, só aqui na feira. Tá de quanto aqui, moral? 4,002. 4,000 reais. Tá de quanto aqui, padrão? 2,600 aí. 2,600. 2,600. Tá de quanto aqui é o seu bezerro? Tá de 1,100. 1,100 reais. Tá de 1,100, né? Tá ruim de vender isso. O negócio tá ruim. Tá lá embaixo. Valeu. Tá de quanto aqui, moral? 3,200, meu patrão. 3,200. É, tem um ajeitaduzinho moral. Tem, tem um ajeitado. Mocinho de carro aí, ó. Qual o contato? Só aqui na feira mesmo. Tá de quanto aqui? Que é de 1,100. De quanto, padrão? Padrão, o dono deixou aqui, não disse o preço, não. Tô só segurando, né, meu Deus? Tá de quanto aqui é a bonitona? Tô pedindo 8,500, compas. É uma junta de luxo. Luxo, de luxo mesmo. 8,500. Você tem contato, vendedor? Eu não, só na feira. Procurar? Messias. Pode vir pra cá. Pode vir pra feira. 8,500. Tá de quanto, moral? 2,500. 2,500. É gado com preço, né, patrão? É. Tem o ajeitadozinho. É, não, patrão. Eu já gastei muito, já gastei muito dinheiro com esses bichos que já eram. Nossa, bateu o prego e virou a ponta. É 2,500. Quem quiser, é 2,500, né? É, pessoal, ele disse que não tira nada não, hein? É, Silvio José, hoje a feira tá pegada. E o Vigílio Lira tá direto do Tocantins. Girando direto de Cachoeirinha. Mas foi a junta só, não foi? A partir de quanto, João? 4,000 aparelhos. Agora é gado de luxo. É, de luxo. Qual o contato, João? O contato é 993231, DDD87. Aqui o caba não sabe escolher, não, hein? Não. Tem bom. E se comprar tudo... Tem um precinho, tem um... Olha o bicho lá, olha. Vixe, marido, boi bandido. Ali é bocado, né, patrão? Se bater... Já era. Cachão que ela abriu. Ali é o acaba-feira, né? A feira já tá meio... Devagar. E o bicho tá aqui, daí... Deu o breu. Desse jeito. É, vamos lá, cuidado com o boi. Ó o boi lá, ó o boi lá. Tá de conta aqui sua vaca. Bom dia, Carlos. Tá uma vaquinha pra abate. Eu tô pedindo 1.600 nela. Mas é com preço? É, tem preço de vender. Isso é só a pedida. Quantas arrobas? Quantas arrobas, mas... Tá uma vaquinha pequena, mas ela tem uma targuzinha. Tem pra marcar, você? 1.600... É, a pedida. Não é pra abate, pra criar, não, porque ela não dá leite mais, não. Tem problema nos peitos. É só pra descarte. Tem um ajeitado, sim. Tem 1.600 pra botar preço e pra negociar. Tem um desconto do frete aí ainda. Qual o contato? O contato só na feira mesmo. A gente só trabalha aqui na feira. Aí quem quiser, vem até a feira. Sempre a gente tá por aqui. Obrigado, viu? Tá de quanto aqui, padrão? A partir de 150. Arrocha aí, ó, daqui pra lá. A partir de quanto? A partir de 150. Quem quiser fazer uma boiada, procura ali na feira. Arrocha aí. Só porque hoje é dia 29, né? É, 29. Esse mês era de 28, de 4 em 4 anos é 29. Voltaram mais um dia. É por isso que hoje eu vou botar quente aqui. Quando os cabos vêm comprar, eu? 150 conto. A partir de 150. Olha aqui. Tem demais preço. Olha lá. É a partir de 150 conto aqui, ó. É uma boiada baratinha, hein? E hoje tá cheio, ó. E quem quiser comprar, pode procurar o vendedor. Desse preço, né, padrão? Até de 150 tem, viu? Pois é. É de graça, né? Mas nem um bode, né? Nem um bode, é verdade. E o gado não recupera o preço não, né? Não. É um preço só, né? Tá reagindo, não? Não, não. Até agora, não, né? Pessoal esperando, esperando. Esperando e nada, né? E nada. Nada. O que vem aí é boi bravo, né? É, tem muito. Olha lá, Brasil. A gente tá direto de Cachoeirinha. Falar em boi bravo, ué. Vixe, Mário. O bicho ali pulou a cerca e não fez nem careta, né, barato? É isso aí. Aqui a feira é aquecida, né? É uma feira muito aquecida da região, Cachoeirinha. Aí você pode comprar aí bicho pequeno, gado leiteiro. Eu tô aqui a fim de comprar um boi pra corte. Olha. Boi pra abate. Achou, não? Tô à procura ainda, mas tem. Tem. Então, de quanto é a rouba? A rouba, ela varia de 200 até 230, 240. Mas tem que ser um boi bom, né? Boi bom. Boi de primeiríssima qualidade. E aqui encontra. O senhor veio de onde, patrão? Belo Jardim. Terra do Bituri, né? Terra do Bituri. É isso aí. Como é que tá Belo Jardim? Belo Jardim ontem, muita chuva, muita água, muita barragem. A região toda, né? A região toda. Muito trovão, chuva. Vai cair Itanajura? Vai cair Itanajura hoje. Vai cair Itanajura hoje. Vai lá, Brasil. A promessa é pra isso. É, enquanto não cai a Itanajura, a gente vai comprando gado, né? Vai comprando gado e vendendo. Eita, rapaz. Aí o curral tá cheio, cheio. Ó o bicho bravo aí, ó. Olha lá. Eita, que o boi tá meio nervoso, hein? É, o bicho tá meio espantado, rapaz. É o curral do Marinho, ó. Olha, olha. Olha o padrão querendo correr ali, ó. Esse boi vai pular, viu? Esse bicho vai pular. É, o Marinho tá numa pressão, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É, e o marinho hoje tá ocupado, né, patrão? É, o marinho hoje tá pegado. Tá pegado, marinho. Tá de quanto aqui, patrão? Três setecentos, três de oitocentos, aí variados os preços. Agora é um gado bonitão, né? Um gado bonitão, um gado marinho. Aí deve ter o ajeitadozinho. Tem que ter o ajeitadinho, né? Tem que ter o chorinho, né? Tem que ter o chorão. E tome gado. Tá de quanto aqui o garrote? Três de duzentos, meu amigo. O gado tá com preço, né, estadão? Tá com preço e nem ajeitei nem preço ainda. Tá com quantas arrobas? Não dá roda com quatorze arrobas pra frente. Nem preço colocaram. Nem preço botaram ainda. Negócio tá... Tá ficando difícil. Já tá difícil e tá ficando pior ainda. O que tem hoje é boi bravo na feira, né? Tem, viu? Já teve uns que pegou um povo por aqui. E a gente corre, se esconde pra não ser uma vítima, mas... Tem que ficar ligeiro, né? Tem que ter cuidado, senão... O bicho pega. O bicho pega. Qual o contato? É... Oito... Oito nove zero cinco setenta e oito treze. Ainda tem um ajeitadozinho? Tem, tem. Pode ligar. Pode ligar. Tá de quanto, quatorze arrobas? Mil... Dois e oitocentos aí. O de hoje. É uma junta bonita, né? É uma junta bonita. E tem um chorinho aí. Tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadinho. Qual o contato? Só aqui na feira mesmo. Tá de quanto aqui, patrão? Gado aí, tem todo preço. Tem de oito, tem de sete quinhentos, tem de sete duzentos. Laca topada aí de luxo. Quantas crias? Duas, de duas cria e uma de uma cria. Tem uma novilha, a primeira cria preta é de uma primeira cria. Uma pareida de fêmea e duas pareidas de macho. Qual a produção aqui, patrão? Essa daqui tá dando uns dezesseis a dezessete frio. Isso tá dando uns treze a quatorze. E a outra tá dando uns quatorze também. Qual o contato? Noventa e oito onze, meia quatro, meia três. Falar com o Hugo. Pode. E tem mais em casa, amorjando. Em casa tem mais, amorjando. Tá de quanto, patrão? Trezento. Epa. Diga, chefe. Tá de quanto, moral? O menino que foi tomar um cafezinho não é meu, não. Tá de quanto aqui, patrão? Cê é duzentos e cinquenta. Duzentos e cinquenta reais? Duzentos e cinquenta. E ainda tem um ajeitadozinho, né? Um ajeitadozinho, senão não vende. Qual o contato? Tem não, só na feira mesmo. Procurar? Sérgio. Duzentos e cinquenta reais. Meu cumprimento. Meu cumprimento. Tá de quanto, patrão? Três de oitocentos. Três de oitocentos. Seis mil aqui. Vem, mano. Tá de quanto, patrão? Três de oitocentos. É aí, patrão. Seis contos. Vem, não, sim. Pode entrar por lá e passar a mão. Lá vem o bicho bravo ali, ó. Olha lá. Vixe Maria. Opa. Olha. Tá de quanto aqui, patrão? Ele tá pedindo três de oitocentos. Tem que pegar a vaca, é? Passa em melar. Ô, Galego. Vou tirar cinco aí. Há, há. Ih, achou. Há. Dùa, dóna. Há. Tem minений auchtado. Há, 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 há. Há, há, há. Há. Há, há. Há, há. Há, há. Há, há. Amazô, Deus abençoe, viu? Alô, Davi. Amazô, e aí? Tá de conta, Adelson? Hoje essa bezerrada vai render no preço. Essa bezerrada vai render a R$ 1.850. É gado com preço. É gado com preço e boa não, diferente. É a melhor da feira essa última. Melhor da feira, não tem igual a ela, não. Mirei, patrão, compra aqui. Boa, luxo, graúda e boa e bonita e mansa. Bora, irmão, bora escolher aqui, cheio. Vendo o que quiser aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Vendo uma banda de uma aqui. Tem quantos? Aqui tem 43, esse lote. Faz a R$ 1.800. A R$ 1.850, mas não ajeita o preço ainda. Ajeitadozinho, né? Tem um jeito, tem um ajeitado. De quanto ali, Adelson? Aquela ali eu faço, ela, R$ 2.500. Altera, extra, extra, top. Tem garrota, com os arroba. Altera, extra. Dois, dois, dois. Nada luxo. Garrota. Nada luxo. Tem quantos? Aqui tem 19, esse lote. R$ 2.500. R$ 2.500. Está vendendo no preço. Qual o contato, hein? É o 981-780-577. Ainda tem um ajeitadozinho. Tem o preço de vender. Vende tudo e vende uma banda de um aqui. Rapaz, aqui o cabelo precisa ser comprando. É chegando aqui, já chegando e comprando. Se chegar aqui, não compra se não quiser. Agora aqui, quem vende, está aqui. E barato é? E no preço. E tem o preço de vender ainda. Qualquer lote deles aí. Qualquer lote dos dois ainda, ajeita e vende. Vende tudo, vem para escolher. Vamos por aqui. É gado com preço, né, patrão? Boa. Boa. Bezada boa. Bezada boa. Está pedindo a como, amigo? Isso aqui é 1.900. E pelo outro? E pelo outro. Está de quanto aqui, patrão? Oi? 1.400 que está pedindo. Está de quanto? 5.200. 5.200. 5.200. Olha o bicho, olha o bicho. Olha o bicho, olha o bicho. Está de quanto aqui? Está de quanto aqui. Olha o bicho, está de quanto. Vamos lá. Olha o bicho. Vamos lá. Tá de quanto, Patrão? Seis e quinhentos. Esse aí, três. E ali tá de quanto? Aqui seis. Seis e quinhentos. Seis e quinhentos. Agora é mansa de carro. Mansa de carro. Agora dois tambos d'água aí. Tem mais reitadosinho, não? Pouquinho. Qual o contato? Gente, não. Telefone não. Quem quiser tem que vir a Cachoeira. É, tem que vir a Cachoeira. Tá de quanto aqui, Patrão? Tô pedindo seis e oitocentos, cabalho aí. Qual o contato? Tá no meu boné aí. P.S. compra e venda de bezerro. Pode ligar. Pode ligar que nós desenrola. 22 aqui, é? Se você não quiser, de quem queira, o galo. Tá uma briga de força Tá uma briga arretada, viu? Tá de quanto aqui? Tá quase fechado o negócio Tá R$1.500 e ele tá pagando R$1.450 Tá pertinho Tá pertinho, pertinho, pertinho Agora a briga ali tá... Tá, viu? Tem que chorar, né, padrão? Tem que chorar, porque senão quem não chora não mama, né? É desse jeito, pessoal Qual o contrato, moral? R$879-9950-81798 Obrigado com o preço Tá de quanto aqui, padrão? R$6.500 e esse R$287 Junta tá bonitona, né? Primeira Você tem contato? R$82.50 R$29.71 Pode ligar Pode ligar Tá comprado o galo, mano? Tá comprado? Tá não? Tá não, ele quer não Vendo, rapaz Rapaz, rapaz, né? Aqui é o galo E aí, assim, bora pra gravar Vou te ligar Vai, vai, vai Tá de quanto aqui é a bonitona? R$6.000 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 É a junta da feira, né, patrão? É, bonito, né? Aqui vou te contar, né? É, bem pareado, né? Capa de revista Parece parecido, né? É verdade, né? É isso aí Olha lá Olha lá Tá de quanto aqui é a vacada, patrão? Isso aí é de um patrão ali A de quanto, patrão? A partir de quando, hein? A vida e três Agora O senhor tem contato? Tenho, só na feira mesmo R$3.000 R$3.000 E aí, capçalo? O homem quer passar na filmática O doutor Olha o raparigueiro aí Olha o raparigueiro aí Olha o raparigueiro aí Olha ele aqui Só humilha a pipoca Olha esse daí Vai pra João Afreda Tá de quanto aqui, patrão? O menino comprou aqui Pra bater lá em João Afreda R$3.800 Esse tá bonito, hein? Só humilha a pipoca, né não? Bom, é verdade Olha aí, ó Melão machante Melão Melão raparigueiro, meu irmão É, vem cá, Foguinho Vem cá, Foguinho Só humilha a pipoca Olha o raparigueiro aí Vem cá, Foguinho Quantas arrobas, patrão? É melão, raparigueiro 16 arrobas Só tem dois, meu irmão Tem mais Foi a voz do que é raparigueiro Olha quem tá aqui, rapaz Tudo bem, Foguinho? O Foguinho quer mandar um abraço Pro neguinho lá de João Afreda O neguinho é gay lá O neguinho é gayzão lá O neguinho é gay Eita Olha lá A lapa do boi O boi tá bonitão, né? Tá bom Nós vamos abater lá em João Afreda Amanhã, se Deus quiser Agora é bom aí Cadê o cabrito? O cabrito está lá, tá mal os gay ali Tá mal o neguinho O neguinho de João Afreda Tá mais ele ali Aí os cababutou agora Será que Foguinho queima ou não queima? É o queimador, né? É, queima ou não queima Olha lá E o tomigado Opa Olha o bicho bravo Olha lá Olha o desmanteio aqui, pessoal Opa Olha o bicho Música Música Amém. Amém. Tá de quanto ali o boi, patrão? Não sei dizer não, informar não. Deixa até os dois vir no outro, rapaz. Tá de quanto aqui, patrão? Rapaz, aqui, olha, a partir de três mil tem boi. Dois de oitocentos. É, tem boi com dezesseis, tem boi com catorze, boi com doze. É, e há duzentos e quarenta. Uns há duzentos e quarenta, e os nelores há duzentos e oitenta, apesar do vizinho. Quem quiser, vinha pra Cachoeira. É, pra Cachoeira. Uma TV nova. Tá de quanto aqui, patrão? Tá de dois mil todas. Dois mil reais. É, o gado tá bonitão, né, Cittadão? Tá, tá bonito. Deve ter um ajeitadozinho, né? Tem, tem. Sempre tem um ajeitadozinho, né? Pra levar tudo, é. Tem que ter um chorinho, né, padrão? É, tem que ter um chorinho, né? Senão a gente não vai comprar, né? E se comprar, vai levar pra onde? Pra Bornovas, Caruaru, Bizerro, município de Bizerro.